Se em 2023 o cruzeirense sofreu com a falta de gols do time, terminando o brasileiro com o pior ataque, este ano a situação é bem diferente. Já era um plano da diretoria antiga reforçar o grupo logo nos primeiros meses. E esse atacante a gente vai fazer da melhor maneira, sem a pressa. Numa entrevista em março deste ano, o atual dono do clube, o Pedro Lourenço, também comentou sobre reforçar o ataque. E o cruzeiro está olhando e vai melhorando e com certeza a próxima oportunidade o cruzeiro não vai deixar desperdiçado. A diretoria foi às compras e buscou quatro reforços para o setor ofensivo. Os argentinos Juan de Neno e Álvaro Barreal e ainda Rafa Silva e Gabriel Verón. Os números melhoraram consideravelmente. Para se ter uma noção, nas quatro primeiras rodadas do brasileiro deste ano, o cruzeiro já fez sete gols e tem o segundo melhor ataque ao lado do Atlético e atrás somente do líder Botafogo. De Neno, sem jogar há quase um mês, foi contratado para ser o homem gol e corresponde com as expectativas. Mesmo no departamento médico, se recuperando de um trauma no nariz e de um edema na coxa, nesta temporada ele já fez cinco gols em 14 jogos. Como o argentino está machucado, Rafa Silva foi o substituto e não ficou para trás. Marcou dois gols neste período. O último contra o Vitória, domingo. Um detalhe curioso é que neste jogo contra o rubro negro baiano, ele acertou todas as finalizações. Mais uma vez aqui no Mineirão, como eu sempre falo, é muito especial para ir marcar gol aqui dentro. E agora é seguir trabalhando. Os outros atacantes também marcaram este ano. Arthur Gomes e Rafael Elias fizeram três e João Pedro, dois. Álvaro Barreal ainda não marcou, mas deu assistências. Robert também ajudou a equipe. Foi no empate contra o Fortaleza com um passe a gol. A próxima janela de transferências abre no dia 10 de julho. Agora com a nova gestão, será mesmo que precisa de mais gente para o ataque? E tem que ter uns pontuais, né, que tem que ter para reforçar o time e a gente não passar com o sufoco que passou o ano passado, né.